Galera, já estamos no aeroporto, vamos despachar as malas agora. Já já estamos embarcando para Buenos Aires. E galera, segunda-feira, estamos no aeroporto de Guarulhos, aguardando nosso voo que está atrasado. O nosso voo está atrasado apenas 40 minutos, apenas 40 minutos. Quero saber. Está atrasado 45 minutos, não é? Exatamente. Nós vamos para onde vamos? Para Buenos Aires, Argentina. Vou convivorar meu aniversário, não é? É, a gente já está apontando, já já está apontando, sabe quantos? Não precisa contar essa parte. E é isso aí. Vamos aguardar agora o nosso voo sair. Está difícil. Está difícil. Meu nariz está mega entupido. O meu marido falou que posso fazer umas compras aí depois. Não é, amor? Isso mesmo. Deixa eu fazer umas compras, mas quero ser. Tem que ser. Ó, tem vontade. Tem que pegar aquela paleta ali, ó. Top. Liberou. Até que fim, né? Vamos embarcar. Vamos. Vamos lá. Eu mostrei o nariz. Bora voar. Vou arrancar o nariz. Pode ser o nariz? Pode. Eu não consegui respirar. Olha como está inchado. Bora. Embarcar. Tchau, gente. Vamos embarcar. Está aí, ó. Miniminho. Com o meu dote de vinho. Ele é bem grande, hein? Bem pequenininho, ele, né? Ah, ele tem mais também. Muito bem, né? Olha o tempo, como que está. Tá muito inigrado Gente, chegamos em Buenos Aires O voo foi maravilhoso, né amor? Foi, perfeito Perfeito, o voo Graças a Deus Chegamos aqui e agora a gente vai pegar O transfer Pra ir pro hotel Tô com o nariz entupido que vim com rinite Trouxe rinite Do Brasil pra cá Vou comprar um remedinho pra ver se ficou melhor Agora Nós vamos para o hotel Já tô aproveitando Pra experimentar o alfajor da Havana Já comi um chocolate Um doce de leite Chocolate preto E agora um chocolate branco Comprei sozinha Fui com uma nota Uma nota só E botei com nota O Weberton foi comprar água agora Muito bom Vou levar pro pessoal aí Adivinha onde a Fabine veio parar Na farmácia Trage remédio Mas... Lena Buenos Aires Olha, tem sabão Pá na farmácia Tá na farmácia Aqui, ó Na verdade, eu vou comprar aqui um pouco Eu mereço, né? Fala a verdade Lena Buenos Aires É onde ela veio parar, ó Mas uma hora que ela tá aqui Não sai daqui Tem vergonha não pra ver? Tem vergonha Tem vergonha Brincadeira Vou fazer um tour pelo quarto do hotel Entrando aqui Lá da esquerda tem um guarda-roupa Um armário Na verdade Tem um cofre Uma esvadeira Vamos ver Porque aqui Ó, temos Três aqui Três aqui M&M's Chocolate Alfa Dior Alfa Dior Temos o que aqui Uma Amistel Red Bull Pants Coca-Cola Água Aqui tem Suco Vamos lá Tem um quadro Aqui na entrada Bagunça já, né amor? Comprinhas que já fizemos no Carrefour O legal que tem tudo 24 horas aqui, né amor? Mercado É, tem tudo Loja de chocolate Tudo 24 horas Lanches Aqui a nossa cama Uma cama grande A TV E a vista E a vista E a vista Olha a vista Do quarto Pra pracinha Dá pra ver? Não dá não É, o abelisco Tá ali Vamos lá Vamos para o banheiro E aqui tem um banheiro Com uma banheirinha Chuveiro Uma pia Tem torneira De água quente Graças a Deus Porque tá um frio Aqui o vaso Tem um bidê O famoso bidê É bem pequenininho o banheiro Mas O quarto é bem pequeno Mas é bem aconchegante E o legal também É que tem Aquecedor Porque senão a gente ia morrer de frio, né amor? Vamos mostrar as comprinhas Que a gente fez A gente comprou Sagardinho 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 é esse, amor? Não tem no Brasil assim Verde Orneados Que isso Aqui é outra cor, né? Comprei uma lace Deixa eu ver o que mais Isso aqui Cotonete Essa marca aqui, ó Ideal Já mais barata Porque tá tudo muito caro Passa de dente Sabonete Sabonetão aqui, ó Carrefour Da marca Carrefour Comprei esse condicionador aqui Pantene micelar Xampu também Aqui, ó E um desodorante Nívia Nívia aqui Precio Cuidado Quanto que a gente gastou, amor? Tem as notinhas aqui, ó Vamos ver Esse aqui Ah, esse aqui é da farmácia Tá misturado Na farmácia a gente gastou 487 pesos Na farmácia Porque eu comprei remédio também E a gente foi comer lanche Nesse lugar aqui, ó Mostaza A gente comeu Um combo Aliás, dois combos, né? E deu esse valor aqui, ó 670 pesos Meio caro, né? Mas é um lanche bem grandão E agora a gente vai Descansar, né, amor? O que você tá fazendo aí? Contando seus pesos? Seus pesos argentinos? Você para no meu dinheiro Partiu Tomar banho E descansar Que amanhã a gente vai sair 9 horas Pra fazer o city tour City tour não Como que chama? É um tour, né? E essa notinha do que? City tour Essa notinha É do alfajor Que eu comprei alfajor no aeroporto Foram 50 pesos Cada um Pessoas Ó, eles tem nota de 5 Diferente Uma da outra Ó É a nota 9 É a nota velha É então São muitas notas Estamos aqui, pessoal Essa flor aqui, ó Quando a gente chegou Ela tava praticamente fechada Ela se abre com o calor do sol Então Conforme o sol bate nela Ela vai se abrindo Ela é feita com carcaça de avião Foi feita com um artista catalão Que amava aviões, né? E Fez essa obra de arte aí Tem um espelho dado embaixo dela E fica aqui no Parque das Nações Unidas Parque de las Naciones Em Argentina E no coração de Buenos Aires Coisa linda Tô entrando aqui na Casa Branca Do Buenos Aires Argentina Aqui não é branca, né? É rosada Olha aí, ó Olha aí, ó Eu e a Bene Estamos a caramba, amor Vamos fazer umas fotografias e vamos voltar lá para continuar o passeio, ok? Vamos nós aqui, vamos tirar uma fotografia. Vamos lá. Estamos aqui, El Camerito. O Papa lá em cima. Já estamos tirando foto aqui, El Camerito. Vamos falar em espanhol. Vou bailar tango. Tiene que ter, né? Graças, graças. Então estamos aqui, aqui onde se iniciou o tango, aqui na Argentina. Era uma dança meio discriminada, né Vini? O pessoal discriminava o tango. Não, Nadia. Bom, porque foi dia, quando vou também, tá bom? Curti os dias aqui no bairro. Cuidado com as pertenças. Legal. E a Fabi não querendo me comprar um aqui. Está querendo morar naquele ali em cima. Não, aquele ali, olha. Qual vamos lá? Aquele ali. Eu vou lá naquele ali com a família para ligar, né? De novo? Para ir no caminho. Sabe? Vamos achar dentro. Que bacana. Não imaginei que seria tão legal. Muito legal. É. Muito legal. Ó. Aqui a galera morava, né? E aqui embaixo. É. Onde tinha um... Estande, né? As pertenças. Entendeu? Muito, muito, muito legal. Top. Estamos aqui no cortiço. O gatinho aqui de boa. Ó. Olha a altura que ele tá. É a rua do Ercanamito. Olha a rua do Ercanamito. O que eu quero falar era tirar foto? Olha a rua do Ercanamito. Vai fazer na foto. Um rodinho já tinha que grosso nato. Roupas. Agora sim, estamos preparados para o frio. Agora sim, pode fazer frio. Né? Pode nevar agora Que a gente tá preparado Prontos pra bariloche Partiu bariloche agora Tá muito frio galera Meu, frio, frio Tá um sol, olha o sol que tá aí Esse sol não tá esquentando Sensação térmica de 5 graus Tá muito congelante Isso com sol, viu, sem sol Na sombra tá 3 graus É verdade Vamos deixar agora o Agora a gente vai comer nossa Agora sim, estou preparada Pra comer a parrilla Com papas fritas Tá gostoso o nosso Tá gostoso o nosso Delícia Viemos tomar um chocolate quente No Starbucks E olha meu nome como escreveram Febrinho Primeira vez que escreveu Mas tão diferente Só um chocolate quente mesmo Que tá frio pra caramba Um pãozinho até queijo Bem quente Bem quente Muito bom Ah, tá super quente Com o de queijo Queimei o meu dedo Queijo Toma um café Aqui Depois que a gente vai fazer Mata Vamos jantar Já tomar um café Depois vai jantar Ah, deu cedo Buenas noches Brasileiros Estamos indo comer uma pizza Não está frio Não está frio Nem um pouquinho De frio Vamos experimentar Uma pizza De la guerril Já já mostramos Para vocês Dá um beijinho Latinha para vocês Bora comer Comemorar Acabamos de comer uma pizza Perfeita No banqueiro Muito boa a pizza Indicamos Isso aí, gente Eles estão aqui Há mais de 90 anos Aqui Em Buenos Aires São referência Fogaça E uma pizza maravilhosa Se não tem noção Super indico 86 anos Fogaça Banqueiro Banqueiro Na Avenida Corrientes Sim? Centro de Buenos Aires Muito boa Indicamos A gente estava muito quentinho Uma é difícil O frio Está quente lá dentro Está frio aqui fora Quente lá dentro Aqui é assim Põe o casaco Tira o casaco Põe o casaco Tira o casaco Põe o casaco Tira o casaco Vamos atravessar aqui agora Parol fechado Mas não vem carro Certo? Essa parte aqui Está fechada para limpeza Manutenção Então a gente pode andar nela Olha que lugar lindo Gente Põe o casaco Põe o casaco Tá aí Surpreendeu a gente Buenos Aires Além da avenida Além da avenida Essa aqui é a Corrientes Avenida Corrientes Tem bastante A gastronomia aqui é muito rica Tem muita coisa A gastronomia é muito rica É muito boa E boa E eu vou mostrar Olha a vista Que a gente está tendo aqui Andando de frente Deixa eu mostrar para vocês Aqui Sem roscar o cabelo Da B Olha lá Lá na frente É o obelisco Está vendo aí? Isso É isso aí É o obelisco Então a gente está andando E tem de frente O obelisco E é isso aí galera Valeu Tem tudo É e tem bastante estabelecimento Que fica aberto até tarde Exato Foi uma parte que a gente mais gostou E a gente gosta da noite É a noite é viva É viva aqui Bem movimentada Aqui nós temos Havana Burger King Está vendo aí? McDonald's McDonald's Quiosques Também Churrasquita Churrasquita Pizzaria Tem tudo Gente Aqui é Ah e tem mercado Também 24 horas Filma eu Tem mercado Também 24 horas Tem Carrefour Marketing Que fica aberto 24 horas Se precisar Comprar Alguma coisa Exatamente E aqui é o Kentucky O famoso Kentucky Ainda não comemos É bem conhecido Também A gente vai vir aqui Vamos marcar Para vir aqui No Kentucky Beleza? Vamos tomar um café Vito Como se chama aqui? Petit 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 Tem um croissant Café Comédia E esse aqui Dostado Um cafezinho Mas vem aqui É estranho Você falou que andar devagar mas está andando muito rápido De acordo com o pessoal Não Eu estou correndo Minha perna é curta Estamos aqui Nos outros Em La Laguna de las Gaivotas Si Ciudad de Buenos Aires Buenos Aires E a gente deu bastante fotos Muitas Muitas fotos Muitas fotos Gente É simplesmente fantástico É um lugar Meu Perfeito E a gente está aqui Curtindo Nosso meio de férias Está no meio ainda É isso aí Opa Vai cair Muito bom Seguindo o nosso tour Estamos aqui Estamos aqui Hora do almoço É Vemos onde está Temos Buenos Aires Grill Avenida Corrientes Pedir aqui de entrada Pro volômbro Com hirbas Com hirbas E daqui a pouco Vai chegar Um horro de riva Com algumas fotos Não É isso aí Aí, agora eu vou provar O melhor café Do Buenos Aires Que não é argentino Que não é argentino Café ouro preto Desde 1947 50% brasileiro 50% Brasileiro E 50% colombiano 50% brasileiro 50% colombiano Vamos provar Vem Nosso Chica Fortígias Aqui é o solso Táxi Será que tem táxi Aqui? Não tanto Não Táxi Estamos aqui Estamos aqui Em Jardim Japonês Jardim Japonês Em plena Buenos Aires Coisa mais linda Irão render belas fotos Aqui É um lugar que vale a pena conhecer Né Fabrini Que é aniversariante 30 anos 30 aninhos Em 22 de agosto De 2019 Teria lugar melhor Pra comemorar Que bom amor Que alegria Muito feliz Olha que lugar lindo É isso aí Estamos aqui Comemorando o aniversário dela Amei Amei Que seja mais um de muitos Né amor Então gente É o seguinte Estamos chegando aqui No Parque de Buenos Aires Chamado de El Rosedale Que é o Parque das Rosas Né Parque das Rosas Vocês tem que ver Que coisa linda Fala aí Vamos virar A cá Muito bem cuidado E é aberto ao público Não precisa pagar pra entrar Gente Olha a cor dessa grama Sem maldade Você é doido Eu acho que a umidade aqui Do clima Deixa a grama maravilhosa El Rosedale Os horários de funcionamento Né Coisa mais linda Gente Vale a pena Vir aqui Porque rende Boas fotos Entendeu Olha que coisa linda Tem espelho d'água Né Também é muito bonito Aqui ó Olha que coisa linda Muito lindo E é bem grande É muito grande Eu vou andar agora Uns belos De uns dois quilômetros Pra lá Pra chegar Na parte das rosas A gente tá aqui No parque das rosas Só que como a gente tá No inverno Não temos rosas Aqui na primavera Deve ter muitas rosas Muitas mesmo Como a gente tá no inverno Então não temos rosas Mas o parque é muito lindo Vale a pena vir conhecer O parque é muito bonito Estamos aqui Estamos aqui No Madeiro Tango É em frente Rio Da plaza Aqui Vamos voltar aqui Pra Uma bela Jantar de aniversário E minha rua Vamos tirar foto De um lugar do Tango E aí Fabrício Estamos em Madeiro Tango Comemorando meu aniversário Trintinha Trintinha Trintei É isso aí Vamos assistir agora Um show de Tango Comer uma boa comida Comando champanhe Comando champanhe E vinho É isso aí Você merece Obrigada Com licença Com licença Com licença Me diz São Com licença É isso aí Então Aqui As accountantes Com licença As As tu A CIDADE NO BRASIL 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 COMO D hold ugisyl A CIDADE NO BRASIL AGU 남자 DIREID, NALLAS O NDA O DGADE NO BRASIL AS SECURAS ENTÃO NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL AS PASICADA O dinheiro PAFAICATANA Impossível! Opa! Quase! E com esse salgadinho fedoreno Queso Cheetos de queso Orneados Orneados de queso Ai Matheus O Matheus falou que queria Pra levar salgadinho Aqui tem Cheetos Agora O que a gente vai fazer? Você vai assistir e eu vou tomar banho Porque amanhã a gente vai embora Meio dia tem check-in Eu falei check-in, mas não é check-in não É check-out, bem que eu queria que fosse check-in Check-out Meio dia amanhã E vamos a las compritas E depois vamos para Embarcar para o Brasil Chegamos sábado de madrugada É isso aí Amor, você gostou da viagem? Gostou da viagem? Perfeita Perfete Como fala perfeita em espanhol? Perfeita Perfeita Muito perfeita Isso É isto É isto mesmo É isto mesmo É isto mesmo É isto mesmo Eu sei falar Eu sei falar Eu sei falar Eu sei falar várias palavras em espanhol Algumas palavras em espanhol Algumas palavras em espanhol Nossa, eu sou muito perfeita Olha, eu sei falar Eu sei falar medialinas Que são croissants Que são croissants Eu sei falar Empanadas Que são empanadas Eu sei falar Papas fritas Que são batatas fritas Lunes, segunda-feira Martes 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 Terça-feira Viernes Viernes Sexta-feira Agora eu esqueci Mércules 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 Quarta-feira E quinta-feira Por quê? Ah, é Runes Quinta-feira Viernes Sexta-feira Sábado Domingo Sábado Sábado Que mais? Eu sei falar Ah, gaseosa Gaseosa É refrigerante Que mais, amor? O que a gente comeu Que... Eu sei falar Café 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 Platas Muitas platas Muitas platas Croissants Croissants Não Medialunas De ramon e queso Medialunas De ramon e queso Manteiga Manteiga É... Que mais? Fogaça 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 Não, mas eu não sei falar Fogaça Eu não sabia Tô contando que eu sei pular Mais ou menos Fogaça 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 Fará Que mais? Eu não sei, eu sei bastante pra você Pes... Peces Percados São quando os pescadores pegam os peixes E o ato de percar é? Percar Perca Perca Ah não, eu esqueci Canhas E como se chama a isca? Como se chama a isca A isca do peixe Pra pegar o peixe Aí eu falei que era Percados chicos Percados chicos Ah, chicos também né Hombre, chicas Olá Que tal? Que mais? Ah, sei várias coisas Aprendi várias coisas Ah, secador de pelo Pega ali Secador de pelo Lâmina de ajeitar Lâmina de ajeitar Lâmina de ajeitar Lâmina de ajeitar Nem chega perto Contra filé do Brasil Que mais? Essa luz acho que tá melhor De comida A gente ficou todos esses dias sem comer arroz e jão Porque aqui não tem arroz e jão nos restaurantes né? Só salada Legumes O arroz tem Ah sim, o arroz tem Verdade, mas arroz e jão sabe? Aquela comida cadeira não comemos Não tem Eles servem o bife de chorizo com batatas A low carb é maravilhosa Papas cozidas Ou papas fritas Parilha Parilha Eu não sei falar ainda Parilha É Amor Ah A gente comeu Parilhada Parilhada Que churrasco Top hein? De barato hein? Vou voltar naquele lugar quando vir aqui Vou voltar com um monte de canhas Vou ir percar Ah de iscas Não de várias Vou ensinar Deixa pra lá Deixa pra lá Deixa eu te zoar agora Não Eu vou zoar mas não Tem um lugar que se chamava como? Tem um lugar que se chamava como? Com a... Qual lugar? Com a... Embaixada? Você falou que era fonteiro Ah Quantitas Quantitas Não Não Era uma pizzaria que se chamava Quantitas Quartetas 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 Com C U A R Tetas Aí eu falei nossa o que será ali? Porque tava piscando a ele Falou que era um bordel Aí depois que a gente passou em frente Ele viu que era pizza Mas tá vazando né amor Você viu? Parece né Sem contar amor Amor A gente engordou uns 10 quilos aqui Olha isso aqui ó Meu mas olha isso aqui Eu não tinha isso Antes de vir pra cá Quer ver ó Cuidado aí minha... Meu celular Galera é o seguinte Último dia aqui em Buenos Aires Nós vamos embora umas 5 e meia da tarde E vamos fazer o que ó A gente já tomou café da manhã Já comprou alguns alfajores 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 Pra levar lembrancinhas E agora a gente vai almoçar Que é o que a gente sabe fazer aqui Que é comer Agora a gente vai almoçar Depois tomar café da tarde E depois a gente vai pro aeroporto Embarcar para o Brasil Vamos chegar por volta de uma hora da manhã E é muito triste ter que ir embora Estamos aqui na Avenida Corrientes Que é uma das principais da Avenida de Buenos Aires É uma das principais da Avenida de Buenos Aires Ali na frente está o Obelisco Não dá pra ver aqui Porque o brilho não deixa E hoje é o nosso último almoço em Buenos Aires Então... Vem ao lugar bem requintado para a Avenida Uma churrasquita Um lugar bem requintado Vem aqui Toda a parte de cima Tem a parte de baixo também Vamos comer bife de chorizo E como... Posso falar? E como um bom brasileiro que vem argentino O que nós vamos comer? Bife de chorizo com papas fritas E salada E coca-cola É isso aí Traduzindo... É um contra filé com batatas fritas E coca-cola... salada e coca-cola Com salada de alface Com aguilhão e tomate e coca-cola É isso aí E provavelmente a sobremesa vai ser um tiramisu Que é... Tiramisu é... como se fosse uma torta de café Isso... exatamente E... É um creme... É... Com café E assim ó... Com o cara também morreram Comeram... Comeram... Um pãozinho... Uma mantu... Vamos comeram... É a nossa entrada É... 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 Grisinhas malteadas Sim... Vamos ver... Saída... A menina vai embora já... Olha a barriga... Comeu bastante da Bia Ai... Muito... Comendo... Não tem como não comer... É maravilhoso aqui... Não tem como... Não tem como... Não tem como... Tchau... Tchau... Vamos fazer umas campinhas agora aqui... Com... Beijo... Amor... Acabou não... Agora a gente é a outro lugar... Agora a gente é a outro lugar... Agora a gente é a verdade pra eles... Pra casa... Você não quer falar? Nós vamos pra casa... Agora trabalhar... Estamos indo agora... Pra gente viajar... Pra Mendoza... Não... Mentira... Para de enganar... Estamos indo pra Mendoza... Em Chile... Mentira... Para de enganar... Não... Nós vamos pra casa... Pra trabalhar... Pra viajar de novo, né? Qual será a próxima parada? Será a nossa próxima viagem... Estraga o prazer... Não sei... Não sei ainda... Não sei... Vou cortar a parte... Que ele falou da viagem... Vai, tchau... Bye... Bye...